Sim, pessoal, boa tarde, vou ficar aqui escondidinho que o Will tá chegando com um brinquedo Se o alemão da oficina me ver, ele vai ficar ligando aquela pneumática Então aguenta aí, peraí Não, alemão, é sério, é sério Olha lá, olha lá, olha lá Chega, agora chega Pô, esse cara é um inferno, cara, eu falo, mano Ó, o Will não consegue dirigir, ó Eita, ó, Vinícius, tira do carro daqui, filho Aí sim, hein, Will O Will gosta Ó, o Will gosta, né? Ó, seisão, deixa assim Ó que comodoro bonito, hein, velho Aê, pessoal, piscou, perdeu Pra vender hoje, hein Pra vender hoje, 35 conto 35 mil, seis cilindros Não, não tem ar, nem nota fiscal, manual, chave zero Mas 35, uma caravan dessa Seis, deixa assim, o Will não sabe dar ré Seis, deixa assim Você só vai achar aqui no papai, amigo Ô, Will, você não consegue pôr ré, meu? Passando vexame aí, cara Seis, deixa assim 35 mil, 1986 Placa preta só aqui no papai, filhão Não adianta você procurar Vai perder seu tempo Então, pra vender hoje Véspera de feriado 35 conto Ó, não é, Will? Sim, meu filho Ó, só de pneu aí tem cinco Até mais Sim, joga aí Joga pra esquerda Isso, joga, joga Joga, sim, sim Assim, vai Deixa eu ajudar ele aqui, pessoal 35 mil, 1986 Seis, deixa assim Um abraço Fui Não tem ar-condicionado, hein Não tem ar-condicionado, hein